Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quente essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Esse é o Guilherme Duarte, ele é o rei das piranhas Quando solta o tamborzão até o Alexandre Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quente essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Esse é o Guilherme Duarte, ele é o rei das piranhas Quando solta o tamborzão até o Alexandre Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Oh 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 Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão